Música Fala galerinha, beleza? Quem era quem? Fala, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal, com o meu amigo Fidelis Yeee, e ae pessoal? E galerinha, no vídeo de hoje, mano, eu tenho muita coisa legal pra gente conversar aqui junto com o Fidelis E com vocês aí nos comentários O Quirinha tá com uma teoria super maluca Que até o final do vídeo eu vou falar pra vocês e pro Fidelis, tá curioso Fidelis? Eu tô, não sabia esse negócio aí de teoria aqui no PKXD não, mano É, uma teoria muito maluca que o Quirinha tá pensando aqui Que eu vou revelar pra vocês, galera, e faz sentido, hein? Cês vão ver que faz sentido E ó, Fidelis, é o seguinte, mano Você vai me ajudar aqui na discussão das teorias dos debates E a galera vai participar com a gente lá nos comentários, beleza? Ah, demorou então, quero ver, hein? Então ó, já vai deixando o like Mas pra deixar o like eu vou fazer um baita de um desafio do like, galera O desafio é o seguinte, pessoal Eu quero ver quem consegue deixar o like no canal Nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho Antes do Quirinha e do Fidelis Chega lá no Pet Shop do PKXD, galera É isso Prepara aí o dedinho que quando eu disser valendo Tá valendo Tem que deixar o like e se inscrever que não for inscrito E dói uma Dói duas Dói três E valendo Vamos, Fidelis Entra aqui no Pet Shop Vamos, vamos, vamos Quando a gente entrar no Pet Shop Acabou, 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 acabou O tempo já entramos aqui dentro, galera Se você conseguiu deixar o like, meus parabéns Eu quero que quem conseguiu comente aí Eu consegui nos comentários, beleza? Que o Quirinha vai dar coração pra você E ó Não se esquece também de passar no canal do Fidelis Que tem muito vídeo top lá, né, mano? Sim, sim Tem vídeo todo dia lá, pessoal De segunda a sexta tá tendo vídeo lá, né? É, de segunda a sexta Todo dia na semana É isso mesmo Todo dia durante a semana, de segunda a sexta Tem vídeo top lá no canal do Fidelis De PKXD Outros jogos também E o Quirinha vira e mexe aparece por lá, né? Isso mesmo Sempre marcando presença Com certeza Então ó, Fidelis Eu vim aqui pro Pet Shop E galera, né Porque é o seguinte, pessoal Eu fiz um vídeo aí Recentemente Mostrando que este robozinho aqui Se você conversar com ele Três vezes aqui no Pet Shop Ele revela pra você Que no PKXD Aqui no mundo do PKXD Existem pets lendários Você sabia disso, Fidelis? Sim, sabia não Isso é verdade Eu tô conversando aqui com ele Pra mostrar mais uma vez pra galera Você tem que conversar com ele Três vezes E na terceira vez Ele vai mencionar os pets lendários E vai dizer ainda Que os pets lendários Vão chegar em breve no PKXD Ou seja, Fidelis Eles não chegarão Olha aqui ó Ouve dizer que pets lendários São muito difíceis de se encontrar Acho que ainda não temos nenhum aqui na loja Espero que a gente veja um em breve Então isso quer dizer, Fidelis Que provavelmente Nas próximas atualizações Vão ter pets lendários Certo? Com certeza Isso já Já ficou bem claro Já E aí O Kirinha teorizou Que aqui Atrás dessa porta Pode ser que tenha É a área de pets lendários Entendeu, Fidelis? Nossa, mano Eu acho que sim, cara Só pode ser, mano E aí o Kirinha, Fidelis Pediu pra galera Comentar bastante O que eles achavam disso Das próximas atualizações e tal E eu recebi uns comentários Muito legais E eu vou citar Alguns comentários Que vocês comentaram aí Naquele vídeo Pra que a gente possa Discutir aqui E falar sobre E depois O Kirinha vai falar A teoria dele Do que o Kirinha acha De uma teoria aqui do PKXD E o Fidelis vai falar O que você acha, Fidelis Que pode vir em atualizações futuras Do PKXD, beleza? Beleza, fechada Muito top, galera Então, ó O primeiro comentário Que nós tivemos Foi do Renan Gabriel Feliciano E ele disse assim, ó Fidelis Que numa próxima atualização A cada curtida Na nossa casa Poderia vir gema Entendeu? Nossa, você já pensou? Você estaria rico, hein? É verdade, ó Vamos lá pra nossa casa Vamos lá pra parte das casas Porque, galera Olha, do lado De todas as casas do PKXD Tem essa plaquinha de curtidas Onde nós podemos Curtir a casa Um do outro E aí, a sugestão dele Foi que a cada curtida Que você ganhasse Você poderia ganhar Uma gema Já que não serve pra nada Hoje em dia Essas curtidas, né, Fidelis? Com certeza É só pra marcar lá Que a casa é legal Exatamente Eu acho que é o seguinte, pessoal Poderia ser assim, ó Não precisava ser, tipo Uma gema Cada curtida Mas, tipo assim Cada dez curtidas Uma gema O que você acha, Fidelis? Sim, é Fica melhor, né? É, isso ia ser bom, não é? Porra Ou, quem sabe Ganhar algum prêmio Algum item Algumas moedas É uma sugestão Muito legal A do Renan, né, mano? Com certeza Então, muito top Renan Muito obrigado Por a sua dica Pela sua sugestão aí Que o Kirinha Achou bem legal E, ó, eu já vou aproveitar Pra pedir pra galera Galera, comentem aí Sugestões que vocês têm Pra próximas atualizações Do PKXD Porque aí você pode aparecer No próximo vídeo De teorias malucas E de possíveis atualizações Que o Kirinha vai trazer Aqui no canal, beleza? Eu posso falar aqui O seu nome E, assim como o Renan Agora, mandar um abraço Pra você, beleza? Então, um abraço Pro Renan E vamos para a próxima sugestão Que foi da Isa, a Bela E ela disse assim, ó Eu acho que no Robozão Vai ter um lugar De brincar de esconde De esconde, Fidelis Nossa, no Robozão? Já pensou no minigame De esconde-esconde? Caraca, legal, hein? A gente já brincou Bastante aqui Mas não tem ainda O minigame, né? É, isso mesmo Você tá onde, mano? Vamos lá pro centro da cidade A gente senta ali no banco E a gente fica lendo as coisas Beleza? Tá, peraí, peraí Eu tô aqui no banco da cidade Já tô te esperando por aqui Qualquer coisa Você me avisa, beleza? Ixi, eu acho que bugou aqui, mano Você saiu do meu mundo? Não tá no seu mundo, não Ih, eu acho que vou ficar online, beleza? Vai vir um monte de gente Mas não tem problema Tá, beleza, beleza Beleza, tô online É só você entrar aí, beleza? Beleza Tranquilo Então a Isabela falou Que podia ter o Robozão lá Eu acho isso muito legal, galera Se tiver o esconde-esconde Lá no Robozão Vai ser top demais E aí a Marina E aí um abraço pra Isa A Bela Um abraço do querido E um beijo pra você, beleza? Muito obrigado Por ter mandado essa sugestão também A Marina A Marina Wozniak Fidelis Ela disse Será que na outra Na outra porta Do pet Vai ter coisas como Brinquedos Ou coleiras E formas de ganhar dinheiro? Já pensou nisso, Fidelis? Mano, ia ser da hora Ia ser muito top Tipo assim A gente poderia Lá ter coleira Lá ia ter mais Brinquedos Para os pets Brinquedos pra gente E um mini game Dentro do pet shop Já pensou? Pô, legal Deveria ter mesmo, né? Podia ter uma corrida de pet Lá dentro, né? Sim, sim Uma corrida de pet Ia ser bem legal, hein? Isso ia ser muito, muito top, galera Mas ainda tem um jeito De fazer corrida de pet Aqui no PKXD Se vocês quiserem esse vídeo O que iria atrás também Então vamos para a próxima Que foi a Sofia Costa Que ela diz assim, ó Na próxima atualização Vai vir casas Das novas roupas E novos pets E espero que mais pets podes Então uma sugestão legal, né Fidelis? Mais casas Mais pets podes Para ter mais chance De ver outros pets épicos E quem sabe os lendários, né? Que vão chegar E mais roupas, né mano? Nossa, essa foi muito boa Combina muito com a Com a teoria dos lendários, hein? Verdade, mano Verdade, verdadeira Então essa foi a sugestão Da Sofia Costa Muito obrigado, Sofia Um abraço E um beijo do que iria Para você, beleza? E a galera vai comentando aí Para aparecer no próximo vídeo E mandar um salve E também está chegando Um monte de gente Junto aqui com a gente, galera Agora, Fidelis Vamos para a próxima E a última do vídeo de hoje Dos inscritos Que depois vai ser a sua e a minha Beleza? Beleza, fechou então Vamos lá A última foi da Maria das Dois Ela disse assim, ó A nova área do pet shop Pode ser uma área VIP, mano Nossa, mano Uma área VIP com umas banheiras Bem daora mesmo Nossa, uma área VIP Para os pets Já pensou? Um spa para os pets Nossa, mano Ia ser daora Ia ser daora Daora mesmo Ia ser muito legal, galera Então, ó Um beijo Um abraço Para a Maria das Dores Pelo menos esse é o nome do canal Galera, se você usa o celular Do seu papai ou da sua mamãe Do seu pai ou da sua mãe Coloca o seu nome aí Quando você mandar a sua sugestão Para eu poder Falar o seu nome certinho Aqui no vídeo, beleza? Mas um abraço Para a Maria das Dores Muito obrigado Pela sua sugestão E agora, Fidelis, mano O que você acha Que poderia ser incluído Aqui no PKXD, mano? Cara, eu acho que Ia ser muito legal Se tivesse Alguns tipos de patins Ou skate Para a gente andar E ir pela cidade Fazer, entregar Nossa Negócio Já pensou um skate Para fazer manobra, mano? Mano, ia ser muito Mas muito legal mesmo, hein? Isso com certeza Ia ser demais, galera E skates Seriam muito, muito tops Agora, Fidelis, mano Chegou a hora Do que ia lançar A teoria maluca dele É uma coisa mais doideira Que eu estou pensando aqui Eu vou falar agora, beleza? Não, não Deixa eu falar mais uma então Antes de você soltar a sua Pode ser? Pode falar, pode falar Mano, já pensou Algum teletransporte Alguma coisa do tipo Para ir para a casa De outra pessoa Dentro de casa? Nossa Tipo um túnel Ou tipo um TP mesmo Um teleporte Para uma casa De um amigo? Isso A gente ia direto Para casa Seria mais fácil Em vez de ficar procurando, né? Nossa, galera Isso ia ser demais, mano Ó, os desenvolvedores Do PKX deles Têm que assistir esse vídeo Para que eles tenham Ideias com a gente, né? E com os inscritos, mano Com certeza Muito top Agora sim, Fidelis Mano, ó Chega aqui Vem para o centro da cidade E, ó Vem aqui na frente da toa Fidelis Estava pensando, mano Seria muito legal Eita, tem um bug O Bruno Henrique Está bugado aqui O chão Ele está caindo aqui O que é isso? Você está vendo isso, mano? Nossa Ele bugou aqui O balanço Eu estou vendo Que doideira Mas voltando, galera Eu acho que poderia, Fidelis Ter passagens secretas No PKXD, mano Já pensou Se tivesse passagens secretas Em lugares secretos Ou até a gente pudesse Fazer uma passagem secreta Na nossa casa? Nossa Isso é muito da hora, mano Muito da hora Mas agora que vem A, a, a Como é que se diz? Teoria A minha teoria maluca Fidelis Vem aqui comigo na torre E olha só Se isso não faz sentido Fidelis Ó, galera Prestem atenção, beleza? E depois vocês vão comentar aí Se vocês acham Que eu queria Estar certo Que eu posso estar certo Ou que não Fidelis Aqui na torre, mano É o lugar mais alto Do PKXD E é o lugar onde nós podemos É... Ver tudo do PKXD A gente consegue ver a cidade Ali tranquilamente Certo? Certo Então a gente vê as casas A gente vê a cidade Ou seja Isso aqui Seria um ótimo lugar Para uma pessoa Que é muito poderosa E muito legal E muito importante No PKXD morar Certo? Alguém morar aqui? É, exatamente Já pensou nisso? Porque, mano... Para pra pensar Essa torre Ela tá aqui pra quê? Ela não tem nada aqui, ó Tipo Não tem nada Porque quando você sai aqui, ó Você já sai lá pra fora, certo? Se a gente sair A gente sai aqui pra rua Se a gente entrar A gente já vai direto pro topo Certo? Certo Mas e se tivesse uma passagem secreta Aqui no chão desse topo Em que a gente pudesse entrar Na casa de alguém, mano? Caraca Tipo... Uma pessoa Que olha tudo, né? Exatamente Sabe de quem pode ser essa casa? Não Não faço a mínima Ó A PKXD Update Girl Já tem os boatos De que a casa dela É lá no robôzão Na parte de trás Então, quem que é o outro Que aparece sempre no PKXD Nas atualizações? PKXD New Guys? PKXD New Guys Fidelis Nossa Imagina, mano Essa teoria maluca Pode ser que o PKXD New Guy Mora aqui dentro da torre, mano Caraca Nunca pensei nisso, hein? Já pensou? Eu bolei essa teoria Eu tava pensando aqui Então poderia ter uma passagem secreta Na torre Que levava pra casa dele, mano Nossa, mano Que da hora Ô, e já pensou também? Tô olhando aqui, ó Tá vendo que só tem uma cidade ali, né? Exatamente E por que não tem mais cidades ao redor? Exatamente Eles podiam fazer uma nova ilha Certo, Fidelis? Certo Muito top, mano Então, ó, galera Agora é com vocês Eu quero que vocês comentem Sobre a teoria maluca Do Kirinha De que o PKXD New Guy Pode morar dentro da torre Que aqui Fazer uma passagem secreta Pra ir pra casa dele O que vocês acham disso? Se vocês iam querer isso ou não E comentem também Outras teorias malucas Que vocês podem ter Sobre o PKXD Porque eu queria fazer mais vídeos De teorias aqui Como esse, né, Fidelis? Com certeza Eu gostei Muito top, galera Então, muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixar muito like Nesse vídeo E manda pros seus amigos Pra eles saberem Dessas teorias doidas E a gente criar Várias teorias juntos Antes das próximas atualizações Chegarem, galera Não se esquece De passar no canal Do Fidelis E dar um tchau, tchau Pra galerinha, Fidelis Tchau, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau, tchau